Teve início o processo seletivo para a instalação de cinco polos de inovação em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Esses polos ajudam no desenvolvimento de empresas que tenham projetos inovadores com aplicação de tecnologia e conhecimento de ponta. A chamada pública da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação vale até o próximo dia 24, pelo interesse eletrônico que aparece aí na tela.